Ah, tá louco, é isso que eu pedi Seria isso aqui o manicômio? Não Ah, tá Que que é isso agora? Que que é isso? Gente, pelo amor de Deus, eu tô gritando Eu tô gritando Que filme foi esse, minha gente? Eu ainda tô, assim, sem saber como exatamente conversar sobre esse filme com vocês Especialmente nesse vídeo aqui que é sem spoilers, né? Eu não vou contar tudo que acontece na trama, não vou contar como é o fim e tudo mais Enfim, não vou contar nada disso Mas é bastante difícil falar desse filme sem spoilers, né? Porque ele é um filme que ele é muito diferente E que a trama principal desse filme é tão diferente Que às vezes você falar um pouco sobre ela Pode acabar estragando certas surpresas, sabe? Então a gente fica meio que pisando em ovos na hora de falar desse filme Mas eu decidi Que eu vou montar esse vídeo aqui Usando como base a sinopse oficial do filme A primeira sinopse que foi lançada Porque a sinopse Eu acho que ela não é, tipo, grande spoiler Porque a gente já tinha essa sinopse há muito tempo E várias pessoas não conseguiram adivinhar O que de fato aconteceria no filme Só por essa sinopse, né? Então eu vou ler a sinopse aqui pra vocês E com base no que ela diz É que eu vou falar a minha opinião sobre esse filme O que eu achei e tudo mais Em Halloween Ends Quatro anos após os eventos de Halloween Kills Lois Strode agora vive com a sua neta Alison E está terminando seu livro de memórias Michael Myers nunca mais foi visto Depois de permitir que a sombra de Michael Pairasse ao longo de sua existência por décadas Ela finalmente decidiu se libertar do medo e da raiva E se voltar para a vida Mas quando um jovem, Corey Cunningham É acusado de ter assassinado um menino de quem cuidava Uma onda de terror e violência Pairam sobre a cidade Forçando Laurie a se juntar com outras pessoas Para combater o mal Mas dessa vez Laurie terá de lidar com Myers E acabar com ele de uma vez por todas Para que o mal nunca mais volte para a cidade E ela possa, enfim Ter uma vida normal e sem medo Promovendo a paz para sempre Essa é a sinopse oficial de Halloween Ends E como vocês podem perceber Uma parte central dessa sinopse É fazendo referência É um personagem chamado Corey Cunningham Que o fato de ter acontecido ali Uma morte, né Que ele estava envolvido É o que vai dar o pontapé Para toda essa história que a gente tem Nesse último filme Mas esse nome, né Corey Cunningham Não é de nenhum personagem Que a gente já conheceu previamente Em nenhum dos 12 filmes Da franquia Halloween Porque esse filme aqui É o 13º filme da franquia E esse personagem, Corey Cunningham Ele nunca existiu Em nenhuma timeline Ele nunca foi citado Em nenhum outro filme Aqui, no entanto Esse personagem, gente Acaba sendo uma figura central Da história, né E todo esse caso Que acontece, né No início do filme Que a gente tem Essa morte que acontece Que ele acaba estando envolvido É o que vai ser A grande linha narrativa Dessa história, né A principal história A ser contada Aqui nesse filme Já a questão realmente Do combate Entre a Laurie Strode E o Michael Myers Eu achei que fica De escanteio E acaba não sendo O foco dessa trama O que me surpreende Porque esse filme Não só se chama Halloween Ends Mas também Todo o marketing do filme Foi construído Com a ideia De que aqui O foco seria O combate Entre Laurie Strode E Michael Myers Mas na prática Isso acaba não sendo De verdade O foco do filme Ao focar numa história Que é tão diferente Num personagem Que é tão novo É claro que esse filme Halloween Ends Vai desagradar Muita, muita, muita Gente, sabe Eu tenho certeza Que aqueles fãs Assim, mais radicais Assim, mais fervorosos Que tem uma ideia Muito limitada Assim, do que é Halloween E do que não é Provavelmente eles vão Odiar esse filme E vão achar um lixo Mas mesmo os fãs Que não são assim Tão radicais Ainda estão mais dispostos Assim, a ficar aberto Para mudanças E mente aberta Para coisas novas E interessantes Ainda assim Eu acho que vários Vão acabar um pouco Decepcionados E um pouco confusos Com a proposta desse filme Porque realmente É algo assim Que ninguém esperava Até eu Que normalmente Sou uma pessoa Que assiste os filmes Com a mente aberta Eu tive dificuldade De aceitar aquilo Que o filme estava Propondo para mim Sabe Especialmente porque aqui A gente tem muita questão De drama entre personagens E relações entre personagens Que é interessante Mas que não tem nada a ver Com o que você esperaria De um filme de Halloween Sabe Existem vários momentos Aqui no filme Sabe Vários momentos de cenas Sabe Duração do filme Assim Que a gente vai vendo A construção de um romance Sabe Isso é algo Que a gente não esperaria Ver num filme Da franquia Halloween Ao mesmo tempo Eu digo Que isso não é Necessariamente ruim Eu por exemplo Eu já cheguei a falar Aqui no canal Que eu gosto De histórias de romance Quando elas estão Em contextos diferentes Tipo um romance Dentro de uma história De ficção científica Um romance Dentro de fantasia Ou como no caso Desse filme Um romance Dentro de um contexto De terror Isso é algo Que me instiga Eu acabei achando Interessando Quando eu fui ver O filme Eu fiquei realmente Surpreendido Com o que eu estava Vendo em tela Mas ao mesmo tempo Eu fiquei pensando Nossa Isso não tem nada A ver com a ideia Que a gente tem Sobre a franquia Halloween Então fica aquela dúvida Será que esse filme É extremamente genial Por tentar fazer algo Completamente fora dos padrões Ou será que esse filme Simplesmente se perde E não sabe direito Qual é a sua proposta E não sabe direito Qual é o seu papel Dentro da franquia Halloween Eu acredito Que a resposta Para essa pergunta Vai ser algo muito individual E vai depender De cada um Que for assistir A gente já pode perceber Pelas reações na internet Que é um filme Que está dividindo Bastante o público Eu acho que a grande maioria Não está gostando E está falando Que o filme é horrível Que o Diogo Foi uma decepção enorme Mas também Eu já vi gente falando Que esse filme É muito bom Inclusive várias pessoas Colocando esse filme Como um dos melhores De toda a franquia Eu estou vendo Muita gente falando Esse filme está No meu top 5 de Halloween Está no meu top 3 de Halloween Então a gente vê Que normalmente São opiniões muito extremas E um lado odeia E outro lado ama Mas eu particularmente Eu me encontrei No meio Sabe Tem várias coisas Desse filme Que não me agradou E que eu acho Que eles não seguiram Um rumo Que era aquilo Que eu queria ver Na história Mas ao mesmo tempo Tem várias coisas Que me agradaram E que eu achei Super incrível Que eu achei Super criativo E diferente De ver em tela Então a minha opinião Sobre esse filme Está mais ali no meio Eu acho que se eu fosse Dar uma nota Normalmente eu não dou nota Para filme Mas se eu fosse dar Eu diria que é um filme Tipo 7 de 10 Porque é um filme Assim que você vê De fato Que há uma criatividade Ali Eu ouvi algumas pessoas Falando que O diretor fez esse filme De qualquer jeito Que a Jamie Lee Curtis Que faz o papel A Dolores Strode Estava atuando De qualquer jeito Nesse filme Que parecia Que ela nem se importava Mais Ela estava ali Para ganhar dinheiro Eu discordo Totalmente disso Gente Eu acho que nesse filme Tanto ela Quanto o diretor O David Gordon Green Acho que é esse o nome dele Os dois me parecem Muito apaixonados Pelo que eles estão fazendo aqui Eu percebo Que tanto a atriz Quanto o diretor Eles parecem realmente Acreditar nessa história Que eles estão contando Por mais que essa história Ela seja de fato Diferente daquilo Que a gente espera Pelo menos ela não é Uma coisa assim Enlatada e padrão Feita só para vender Eu acho que esse filme Realmente tem amor E carinho por trás Daquilo que está sendo feito Da história que está sendo contada E para mim Particularmente Isso é uma coisa Que fortalece Qualquer coisa que eu assisto Sempre que eu vejo um filme Que eu vejo que realmente Tem aquele empenho ali Criativo E que as pessoas realmente Estão se importando Com a história Que elas estão contando Eu sempre acabo Me agradando mais E por causa disso Eu acabo respeitando muito O Halloween Ends Por mais que alguns aspectos Não tenham me agradado Tanto assim E falando sobre o que Me desagradou Mais especificamente Eu preciso dizer Que eu acho que Esse filme A parte da conclusão Mesmo a conclusão Da franquia Foi meio fraca Eu acho que Essa ideia nova Que eles queriam trazer Com o Corey Foi algo que me agradou Achei interessante Achei instigante Mas eu acho que Não fez sentido Misturar essa história Com o capítulo final Sabe? Dessa saga de Halloween Eu acho que eles Deveriam ter feito Essa história de Halloween Ends Ano passado Em Halloween Kills Sabe? Sendo o segundo filme Dessa nova trilogia E agora Nesse terceiro filme Eles deveriam ter focado Mais realmente Nessa batalha final Eu acho que A trama de Halloween Kills Que era aquela coisa Da cidade toda Se unindo Para matar o Michael Myers Eu acho que aquilo Teria feito muito mais sentido Como um capítulo final Do que Como um capítulo do meio E depois Esse aqui Ser o capítulo final Sabe? Eu acho que Quando vocês assistirem Vocês vão entender melhor O que é que eu estou falando Né? Se você já assistiu Talvez você até entenda O que eu quero dizer com isso, né? Porque tem muita coisa Que você para para pensar Assim que Halloween Kills Dava para ser o final perfeito Para essa franquia Né? E esse filme aqui Ele não foca tanto Nessa batalha final Sabe? Por mais que ali na sinopse No finalzinho Eles falam, né? Que a Laurie Ela precisa tentar derrotar O mal para sempre Né? De forma definitiva De fato Isso é discutido no filme A gente tem a Laurie Querendo acabar com Michael Myers de vez Mas isso é algo, gente Que só vai surgir Lá para o finalzinho Do filme Sabe? Tipo nos últimos 20 minutos de filme Enquanto a maior parte Do filme É com a trama Completamente nova Que não tem nada a ver Com o fim Da saga Halloween Sabe? Então acho que foi Errado Esse filme Ele ser vendido Como essa coisa Do Halloween Ends Da conclusão A batalha final Porque esse filme Não tem essa sensação De batalha final Mas então, né gente Basicamente é isso Que eu tenho Para falar para vocês A respeito de Halloween Ends Sem spoilers Como eu falei É um filme diferente É um filme ousado Nem tudo me agradou Mas no geral É um filme Que é legal sim E eu acho que vale a pena Ver no cinema Eu, gente Tive uma experiência Muito maravilhosa no cinema Porque eu fui assistir Com os meus novos amigos Do meu college Aqui no Canadá Eu acabei convidando Várias pessoas Para ir assistir o filme Comigo na pré-estreia Aqui em Toronto E a gente foi todo mundo junto Foi um grupo Acho que tinha umas 12 Ou 13 pessoas Eu tentei ter a foto Do grupo todo Mas não estava Todo mundo na hora Quando eu fui tirar o grupo Era muita gente Cada um estava com canto Enfim Mas ainda consegui Tirar uma foto Estou mostrando aqui Para vocês agora Foi uma experiência Muito legal Ver com todo o pessoal Algumas das pessoas Que foram assistir o filme Já tinham acompanhado A franquia Halloween Anteriormente E outras pessoas Estavam vendo Halloween Pela primeira vez Inclusive cheguei A explicar a história Toda de Halloween De como é que era Quem era o Wall Street Enfim Eu expliquei tudo Para eles Então assim Foi muito legal Assistir com esse pessoal No cinema Todo mundo junto Inclusive porque assim Fazia muito tempo Que eu não tinha Novos amigos Presencialmente Olho no olho De conhecer as pessoas Na vida real Eu até tive Durante a pandemia Amigos que eu conheci Tipo na internet Gente que também faz Conteúdo aqui no YouTube Gente por exemplo Do Twitter Que é fã do Zack Snyder Que é fã de Avatar Que eu também acompanho Nas redes sociais Então é muito legal Conhecer essas pessoas Mas fazia um tempo Que eu não tinha Novos amigos Presencialmente Por causa da pandemia Eu estava estudando online Então eu amei Aqui em Toronto Ter feito novos amigos E levado todos eles Para ir assistir Halloween End No cinema Foi incrível Eu acho que se você Puder ver no cinema Recomendo que veja no cinema Eu sei que esse filme Ele também vai ser lançado Em streaming Na América do Norte Então é possível Que o filme logo Ele saia na internet No mundo todo Ilegalmente Para você assistir Mas assim Eu recomendo Se você puder Se for acessível Para você É melhor ver no cinema Por mais que esse filme Esteja dividindo o público Eu acho que é melhor Você ter a experiência No telão Enfim Vocês sabem que eu adoro A experiência do cinema Eu gosto muito De ter a experiência Fabulosa do cinema Eu prefiro bem mais Do que ver em casa Então acho que vale a pena sim E também preciso dizer Para vocês Que eu estava fazendo Uma série de vídeos Sobre a franquia Halloween Eu já fiz dois vídeos Um falando sobre o primeiro filme O clássico de 1978 E um outro vídeo Que eu falei sobre Halloween 2 Halloween 4 Halloween 5 E Halloween 6 Eu pretendo continuar Essa série de vídeos Que é maratona De Halloween Então o próximo vídeo Que vai sair Eu vou falar Sobre Halloween 20 anos depois Halloween Ressurreição E os dois remédios Do Rob Zombie Esse vai ser o terceiro vídeo A terceira parte Dessa minha maratona E depois eu vou fazer Um quarto vídeo Falando sobre Essa trilogia reboot Então Halloween 2018 Halloween Kills E Halloween Ends Mas esse vídeo Vai ser com spoilers Então vai ser bem diferente Daqui eu vou falar Tudo sobre Halloween Ends Então se você gosta Da franquia Halloween Se você gosta de terror Não deixe de se inscrever Aqui no canal E acompanhar todos os conteúdos Porque em breve Eu vou discutir com vocês Com todos os spoilers Possíveis Sobre essa trilogia Da Blumhouse Vai ser muito legal Para a gente conversar E analisar E tudo mais Porque eu sei que muita gente Tem várias opiniões diferentes Sobre esses novos filmes Da franquia Halloween Então basicamente é isso Minha gente Vou deixar vocês por aqui Até mais